E aí DJ Bill, vamos lançar o que as piranha gostam, o que elas pedem, é o que elas querem Só mandei ela um original Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí a boa é nós fazer a vontade Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem E aí a boa, eu vou te falar a verdade Vamos foder os dois e fazer um sexo selvagem Esse é DJ do baile, tá pronto pra sacanagem Pode vir com você então Joga, 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 checa no Mandrake Me chamou no Insta, me chamou no Whatsapp Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Mas é aí quanto que me fez, tu cê suca a mulherada Tu cê suca a mulherada Tu cê suca a mulherada Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp Te chamei no Instagram, te chamei no Whatsapp E aí a boa é nós fazer a vontade Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem E aí a boa, eu vou te falar a verdade Bambu, fudu, gostos e fazer um sexo selvagem Esse é DJ do baile, tá pronto pra sacanagem Pode vir com você então Joga, 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 checa no Mandrake Joga, 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 checa no Mandrake Joga, 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 checa no Mandrake Me chamou no Insta, me chamou no Whatsapp Praticar um sexo brabo e fazer uma sacanagem Mas é aí quanto que me cês Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada